Música Mas em relação a esse filme Coringa aí, que foi novamente citado, o que me entristeceu é o seguinte, foi a seleção de atores, né? Que o nosso querido Dinho Ouro Preto se preparou a vida toda pra esse papel e não foi sequer cogitado! Cogitado, Rogerinho! Custava cogitar? Ia fazer toda a diferença do mundo pra ele, não ia fazer falta pra ninguém! De repente cogitar uma notícia falsa, ele ia ficar tão feliz, Rogerinho! Ele não tem mais nada, nada! Peraí, 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 peraí. Peraí, então, Renan, isso aqui é parcialmente, não é totalmente verdade, isso aqui é meio fake news, cara. Porque eu fui consultado, mas eu tava... Pô, eu tenho uma agenda muito cheia, eu comecei a fazer várias coisas ao mesmo tempo, comecei meu canal aqui no YouTube, eu comecei a fazer podcasts, testes, eu fiz um disco solo. Então eles me procuraram e eu não tinha como fazer. Me perguntaram sobre eventuais nomes que poderiam fazer no meu lugar, sabe? E aí eu até falei pra eles, o Joaquim Fênix, fui eu que falei pra eles, eu sugiri pra eles, sugiri dois ou três nomes, entre eles o Joaquim. Falei, olha, cara, acho que o Joaquim se sairia bem. Os caras... E os caras levaram fé no que eu falei, foram lá e escolheram. E eu acho que na boa... Acho que mesmo eu não fazendo, o Joaquim tendo feito no meu lugar, eu acho que ele se saiu bem. Eu vim dizer que todo mundo achou que eu fiz bem em passar o papel adiante. Rogerinho, ó, eu acho que você vai concordar comigo, Renan, todos vocês vão concordar comigo, que a real é que, pô, deu um boost, deu um empurrão a mais na carreira do Joaquim Fênix no momento que ele tava precisando. E eu tô na boa aqui, cara, pô, eu tô com um monte de projetos, eu não tava precisando, sabe? Nesse momento que ele tava precisando mais era o Joaquim Fênix. E ficou com ele, eu acho que, pô, justiça foi feita. E eu acho que ele fez bem o filme, acho que ele saiu bem. Eu teria feito bem também, acho que eu teria feito possivelmente melhor. Mas eu acho que o Joaquim Fênix saiu bem pra caraca. Então, Renan, na boa, eu não fiquei ofendido. E, ó, mais um detalhe que você não deve saber, foi eu que sugeri o nome dele. Forçadinho! Eu estou com você! Eu não tava sabendo disso, Renan, você tem que me avisar. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto